Bairro Daniel Fonseca, Itabira com Fernando Vilela, veja só a situação desse caminhão aqui, gente. Nós temos aqui um tronco de uma árvore à frente do caminhão completamente destruída. Inclusive, a desobstrução está ocorrendo agora com a participação do pessoal do bombeiro. Dois carros envolvidos. Tem um carro ali atrás, juntamente com esse caminhão. Pedaços de carro lá em cima, a árvore também arrancada. Situação do acidente, muitas pessoas aqui no local, muitos populares. E pelo que a gente observa aqui, olha só a traseira desse automóvel, segue com a gente aqui, Marcos Irmão. A traseira ficou dessa forma aí. Inclusive, a informação que nós obtivemos aqui agora é que nesse caminhão, o motorista foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, a gente recebeu essa solicitação ainda no conto desse acidente. A princípio, esse caminhão desceu o morro desgovernado, veio atingir um veículo que estava estacionado. Então, logo aí, o motorista tentou retirar ele da viva e veio colidir uma árvore. Chegando no local, o motorista já estava do lado de fora do veículo. No entanto, aí, o mesmo estava se queixando de fortes dores na região do tórax. A gente suspeitou aí traumas de tórax e, possivelmente, uma hemorragia interna. A gente fez a imobilização dele rápida e, nesse momento, já encontra-se no Hospital das Clínicas. O senhor chegou a visualizar alguma coisa no momento? Não, só escutei o barulho. Parece que o caminhão desceu desinvestado aí, né? Pelo que eu fiquei sabendo, o veículo desceu sem freio, bateu naquele veículo e veio trazendo tudo. Bateu na parede lá na frente, quebrou uma árvore e derrubou a minha por total. Graças a Deus que não tinha ninguém nessa calçada. Não, felizmente. Se tivesse, infelizmente, teria morrido. Obrigado. Obrigado.